A reestruturação do PAIM englobou toda a estrutura interna e externa do ambiente, como troca de pisos, pintura e ampliação. Foi feita uma reestruturação física na parte da planta do PAIM para aumentar o número de consultórios e melhor atender a população, tendo o consultório individualizado para fono, para nutricionista, uma sala de estimulação precoce para as crianças, que é o nosso foco. O aumento do número de consultórios médicos e preservando a parte que já existia, que era o teste de pés e nutriagem neonatal, vacina e a parte de atendimento de enfermagem. Com a nova estrutura do posto de saúde, a logística de atendimentos vai passar por algumas mudanças. A meta é que o número de pessoas atendidas seja dobrado. Em primeiro lugar, queria abraçar cada criança picoense que hoje, como secretário, me sinto realizado. Desde quando assumi a Secretaria de Saúde, conversando com o nosso prefeito, eu dizia a ele, olha, padre, a coisa que eu quero que seja colocada em prática o mais rápido possível é a gente criar um pronto atendimento para a nossa criança, principalmente para a nossa criança mais carente. E o prefeito prontamente abraçou essa ideia conosco e está aí, a gente mostrando que com pouco recurso, quando se quer fazer, se faz. E a gente está vendo uma obra de ponta, uma estrutura que vai dar uma tranquilidade para as mães, para os pais daqui dessa região. A logística, nós vamos funcionar da seguinte maneira, nós estamos aqui com a equipe muito profissional, desde o médico pediatra, os enfermeiros, foneaudiólogo, terapeuta ocupacional, assistente social, enfim, todos os profissionais da saúde aqui é uma equipe muito profissional para atender a nossa criança. Nós abriremos às sete da manhã e fecharemos às sete da noite, de segunda à sexta-feira. Então, qualquer criança que tiver um problema respiratório, nós estaremos aqui abertos para fazer nebulização, fazer os procedimentos que o médico achar necessário. Se levar um corte, uma pequena cirurgia vai ser feita aqui no Paim. A cerimônia de inauguração das novas instalações faz parte do cronograma de eventos em comemoração ao aniversário de Picos. Já é de costume da gente, sempre quando celebrar o aniversário da cidade, reservar as nossas inaugurações para dar uma tonta melhor, mais motivação para poder celebrar. E aí a gente trouxe para esse final de ano várias inaugurações, como fizemos ontem a recuperação também, a reconstrução, a reforma do Capes AD. E trouxe bastante alegria, felicidade para todas as pessoas que precisam, sobretudo aqueles que dependem daquele espaço. E hoje o Paim, que é uma casa nossa também, totalmente reformada, quase reconstruída, com mais agradável, mais aleijado, mais humanizada. Com certeza, os que irão trabalhar aqui, trabalharão mais feliz, os que irão prestar o serviço e, obviamente, o resultado será muito mais positivo.